Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vou fazer um tutorial com a nova paleta Morphe 35V. Esta paleta tem tons lindíssimos, são 35 sombras. Vem, vem, que eu estou com o nome das sombras. Eu vou deixar umas swatches e podem ver as cores agora. Agora que já viram a paleta, vamos começar. Já hidratei a pele, já preenchi as sobrancelhas, pus corretor na palpa móvel e pus por cima do corretor uma sombra do mesmo tom. Agora vamos começar com as cores. Acho que vou começar por este tom. Vou colocar a cor Spice, sobretudo a palpa móvel. Agora vou usar esta, o In The Zone, e vou meter aqui uma canta externa e vou puxar para dentro. E ao longo do côncavo. Quanto mais acima formos, menos força aplicamos no pincel e mais longe acabamos. Com movimentos circulares. Com movimentos circulares e de vai e vai. Agora vou usar este verde, que se chama Defaulted. Defaulted. E vou aplicar aqui. Para baixo. Uh, 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 aqui é bom. Isto no início parece sempre um bocadinho sujo, mas eu prometo que isto vai melhorar. Com o corretor, vou aplicar no lei. Agora com esta cor, aqui, vai adotar. Vai adotar. Eu vou aplicar por cima do corretor. Agora vou voltar à cor anterior. E vou colocar no mesmo sítio. Fazer ligação à cor anterior. Agora com a cor mais clarinha. Esta aqui. Que se chama Knockout. Com um pincel. Como esta. Com um bocadinho de setting spray. Vou dar uma pequena espancaidinha no centro. Isto é para abrir, para intensificar mais os pigmentos do verde. Agora com este tom, que se chama Addicted, vou colocar aqui em cima e fazer a ligação com lápis. Vou voltar ao redor dye. E vou colocar aqui no baixo. Cor swipe right. Esta aqui. Colocar no osso da sobrancel. Agora com este pincel, vou esfumar a zona que faz a ligação entre os dois tomes. E vou aplicar a mesma cor, que aplicamos debaixo do osso do sobrancelho, no canto interno. Ok. Agora com o capotão, e um bocadinho da lamincelar, faz as esquelas. Com a esponjinha, e um bocadinho de corretora. Agora com um bocadinho de pó solto. O mesmo pincel, não precisa onde pegar mais produto, só voltar a passar aqui. Agora vou aplicar a eyeliner. Agora vou aplicar a rímel, vou usar este de Paysense, Big Big Lashes. Rude. Vou passar para a cara, vou fazer o contorno. Vou tentar fazer o contorno com a paleta. Deixa eu ver que cor é que dá. Agora vou usar esta cor aqui. vou usar esta cor aqui, o Vixen. Vou fazer um 3. Começo no topo da orelha, venho em direção à boca. O movimento vai bem. Agora que tenho menos produto, passo um 3. Vou acima, volto a passar para o mesmo sítio, e venho cabos. com o restinho do produto, passo a menos. Vou usar estas pedazinhas, que são de Ori Flame, de Tom Natural Radiance. como iluminador, vou utilizar esta cor, que foi a cor que utilizamos aqui em cima, e no canto interno. E vou aplicar aqui. o batom que vou usar, vou utilizar este batom, da NYX, que é da coleção Machinist. Finalizar, vou usar o ProFix Setting Spray, da Revolution. E é isto pessoal, este é o resultado final, espero que tenham gostado, subscrevam, partilhem, deixem comentários e sugestões, para os próximos vídeos, e até a próxima! Tchau!